Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, As Cartas de John Lennon. Finalmente terminei de ler e valeu muito a pena. Eu adorei essa leitura. Bom, As Cartas de John Lennon foi escrita por um cara que se chama Hunter Davis. E esse cara é um jornalista e ele conheceu os Beatles realmente, ele conviveu com os Beatles e ele é o autor da única biografia autorizada do Quarteto Maravilhoso de Liverpool. Esse livro aqui eu ganhei do meu marido. Meu marido foi ao shopping, sabe aquelas ilhas de livros em promoção que agora está na moda? Ele viu esse livro aqui por 10 reais e comprou para mim. E foi uma compra excelente porque eu achei um livro muito bom, né? Já li muitas biografias dos Beatles, tanto dos Beatles em geral quanto em biografias individuais do Paul, o John, o George Harrison, o Harry Star. E essa aqui eu achei legal porque, primeiro, que era toda ilustrada com as cartas que o John Lennon escreveu ao longo da vida. E o autor, ele foi muito feliz em contextualizar cada carta. O que ele fez? Ele dividiu a vida do John em épocas, cronologicamente, desde a infância até a morte dele, até a vida adulta e a morte dele. E foi falando ali as cartas que ele escreveu. Então, tem lá, as cartas da infância, as cartas da adolescência, as cartas de quando os Beatles começaram a ficar famosos. Tem todas essas divisórias. E ele vai contextualizando. Então, dentro desse livro tem uma pequena biografia dos Beatles. Não é que ele pega e só fala assim, ó, a infância do John Lennon tem tal carta. Ele escreveu para a prima dele, escreveu para não sei quem, fez o desenho na escola. Não, ele vai contextualizando a infância, como foi a infância dele, mas de maneira resumida, tá? Não é uma contextualização enorme. De maneira resumida, no início de cada capítulo, ele vai falando o que aconteceu ali. Quais foram os fatos mais marcantes na vida do John Lennon. E eu achei bem legal, porque tinha alguns fatos aqui que eu não sabia. Apesar de ser fã e já ter lido outras coisas a respeito do Lennon, eu não sabia, por exemplo, que ele mantinha uma correspondência com o pai dele, com o Alfred Lennon. Ele não foi criado pelo pai e nem pela mãe. Ele foi criado pela tia Mimi, que era a irmã da mãe dele. E eu nem imaginava que ele tinha uma relação com o pai dele, sabe? Eu não li isso em nenhuma outra biografia. Então, eu achei bem interessante e interessante também ler as cartas e cartões postais que ele mandava para o pai dele. Eu achei muito interessante isso daí. Outra coisa que eu gostei bastante é que na época das brigas da Apple, lá no final dos Beatles, na 68, 69, quando o John se casou com a Yoko e o Paul se casou com a Linda McCartney, aquelas tretas todas por causa da Apple, por causa de dinheiro e a separação dos Beatles e aquela troca homérica de ofensas entre eles, tem uma carta aqui que o Paul, que o John Lennon mandou para o Paul e para a Linda. E tipo, uma carta bem irônica, assim, bem agressiva. É legal você falar, ah, eles brigaram, mas é legal você ler a correspondência para ver como eles se reportavam um ao outro. Então, eu achei bem interessante isso daí também. As cartas que ele enviava para a Cynthia Lennon, que foi a primeira esposa dele, quando ele era adolescente ainda, ali, jovem, adulto, quando eles se casaram. E uma coisa bem legal também, que eu achei, assim, bem, para quem gosta, né, de vasculhar perfis psicológicos, a partir do momento que ele encontrou a Yoko, casou com a Yoko, ele assinava todas as cartas como John e Yoko. Ele não assinava só John, assinava John e Yoko. Ele teve uma época que eles brigaram, ficaram ali um ano separados, né, que é o final de semana perdido, e daí ele assinava só John. Depois, quando eles se reataram, John e Yoko, e depois o nome do filhinho dele, que é o Shan, né, aquele filhinho japonesinho que ele teve com a Yoko, assinava com o nome do pequeno também. Então, eu achei interessantíssimo isso daí, de ver essa característica dele, de assinar ele e a Yoko, e depois ele e a Yoko e o filho. Então, gostei muito, gente. É um material riquíssimo, olha, eu estou muito contente. E no final aqui do livro tem o que provavelmente tenha sido a última carta, não uma carta, né, um autógrafo, uma nota que ele fez para uma fã. No dia que ele morreu, foi dia 8 de dezembro de 1980, então tem aqui, ele fez um rabisquinho para a moça, né, para essa moça aqui que parece que trabalhou no estúdio com eles, eles estavam trabalhando num disco ali, no dia que o John Lennon morreu, e daí essa moça da mesa de som, essa assistente ali, ele deu um autógrafo para ela, parece que foi a última coisa que ele escreveu, porque ele saiu do estúdio, foi para o prédio, né, para o edifício Dakota, que é ali em frente ao Central Park, e foi assassinado a queimar roupa, levando cinco tiros por um doido qualquer que estava ali esperando ele. E já, a gente já conversou sobre isso aqui no canal, tem um vídeo que se você não viu ainda, dá uma olhada, eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de informações do vídeo, que é Estados Unidos contra o John Lennon, que vai contar todo aquele processo de deportação dele, que ele foi morar nos Estados Unidos com a Yoko, e o pessoal não queria ir lá, porque ele se meteu com badernas, né, de comunismo e manifestações e tal, e o governo via ele como uma ameaça impotencial. Então, teve toda uma confusão lá, que o pessoal queria deportá-lo, e esse documentário fala sobre isso. Então, nesse documentário até é ventilada a hipótese de ser um assassinato encomendado e tal. Eu, sinceramente, acho que mataram o John Lennon de propósito, assim, não é que o cara era doido, eu acho que foi uma coisa meio arquitetada. Mas daí, teve, são as teorias da conspiração, que a gente nunca vai saber se são verdade ou não, tá? Mas, de qualquer modo, o último bilhetinho que ele escreveu está no livro, eu achei interessantíssimo isso daqui. E imagine só, né, essa fã receber o último autógrafo de John Lennon, e o cara morreu de uma maneira tão trágica. E uma coisa que eu estava conversando com o meu marido também, é que você tem uma imagem do artista ali, aquela pessoa que você não conhece, lê a correspondência ou o diário, né, o diário não, não tem aqui, mas imagina que ler o diário das pessoas, assim, é uma coisa muito íntima. O que ele escrevia, sabe, tem aqui uma prima que era médica, que ele tinha, que ele gostava muito, então você percebe o tom que ele usa com as pessoas nas cartas, o jeito que ele escrevia para a tia Mi, o jeito que ele escrevia para essa prima, o jeito que ele escrevia para os primos dele, o jeito que ele escrevia para o assistente dele fazer as tarefas, você percebe muitas nuances da personalidade daquele indivíduo. Eu achei fantástico, assim, eu estou encantada. E ainda, o que custou R$10,00, gente, nossa, R$10,00 contra esse livro aqui, foi demais. E eu falei para o meu marido, assim, foi um dos dinheiros mais bem investidos dos últimos tempos, eu gostei muito mesmo. E o que eu percebi, reforcei a impressão que eu já tinha, é que o John Lennon, naquela época das badernas políticas, ele foi meio que usado, assim, por ele ser uma figura muito famosa, muito admirada, ele foi um pouco usado. E dá para perceber aqui numa carta, que os ativistas estavam pedindo mais dinheiro para ele, ele falou, ah, não tenho dinheiro, já dei bastante, agora é com vocês. Ele meio que se ligou, né, que ele estava sendo usado. Isso é bem interessante também. Bem interessante também uma coisa que eu achei, ele se reportar com muita atenção e delicadeza aos fãs. Ele pegava uma ou outra carta de fã ali e respondia, não todas, claro que era impossível. Mas ele ia sorteando cartas de fãs ou uma carta que chamava atenção e ele respondia. E essas pessoas foram guardando essas cartas ao longo dos anos. Então o autor fez uma compilação, ele procurou várias pessoas e juntou um monte de cartas ali para fazer o livro. E ele era muito gentil com os fãs. Eu percebi isso daí. Ele era muito mais gentil com os fãs do que com as pessoas mais próximas. Isso é bem curioso, né? Ele tinha uma persona pública bem gentil com essas fãs que seguiam a carreira dele. E fãs homens também. Então eu achei bem legal isso daí. Ele ser muito gentil com o público. Porque muitos artistas são arrogantes pra caramba, né? E o John Lennon tem essa impressão às vezes que ele é muito arrogante. Mas ele era muito gentil com as pessoas que gostavam dele. Agora com os de casa ali, ele às vezes era bem agressivo. E todo mundo é assim, né gente? Não tem como ser um santo 24 horas por dia. Você vai perder a paciência uma hora ou outra. Enfim, é uma leitura que eu indico demais. Se você é bitomaníaco, se você gosta de Beatles, você vai gostar do livro. Porque você já vai entender mais ou menos sobre as fases e tudo. Se você não gosta, se você nunca leu nada sobre Beatles, se você tá boiando, esse livro é legal porque ele vai te contextualizar. Ele vai dar ali uma explicação básica sobre quem foi o John Lennon, quem foram os Beatles, o que tava acontecendo no mundo ali na época. Então você não vai ficar viajando. Você vai conseguir ler cada carta de maneira contextualizada. E sem falar que tem aqui os originais das cartas. a gente vai ter várias figuras mostrando os originais, pra você ver a letrinha dele, os desenhos que ele fazia. Geralmente nas cartas ele fazia algum tipo de desenho, de caricatura dele mesmo, da Yoko. Então você vai conseguir ver tudo isso daí. Então eu acho uma leitura bastante interessante. Pra quem gosta de cultura geral, de cultura pop. E pra quem gosta dos Beatles também, é claro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!